Oi, oi, é o Pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me E hoje, pessoal, nós vamos ver aqui a atualização que teve Eu tô um pouco atrasada? Eu tô, pessoal Mas hoje nós vamos ver a atualização das abelhas, pessoal, que são os novos pets aqui do Adopt Me Então, pessoal, já deixem o seu like fantástico e bora lá Então, gente, eu estou aqui, né, no meu server VIP junto com a Dayana, minha amiga Então, é isso, oi, Dayana, tudo bom? Então, gente, vamos lá ver logo essa atualização das abelhas E, pessoal, eu comprei uma abelha porque eu tava ansiosa pra ver como é que era, ó Que é a Mel, eu dei o nome de Mel porque quando a gente pensa em abelha, a gente pensa em Mel Em homenagem a Melzê Mel, é o quê? Tudo bom? Olha, gente, que fofinha que ela é É, essa aqui eu acho que ela é das mais simples, né, que é bem difícil de pegar uma rara Mas, hoje, nesse vídeo, eu vou tentar Eu comprei alguns potes de Mel, ó Eu vou falar aqui com a abelha pra vocês verem como é A gente tem que falar aqui com a Beatrice Beatrice, ó Olá, eu sou a Beatrice, a abelha rainha Ó Não me importo, estou apenas vendendo o Mel Que Archer roubou fora de nós Isso ajudará a pagar as abelhas para o seu trabalho Ok E se alguma vez ele tentar colocar o Mel no café novamente Eu vou ficar aqui e esperando por outra greve Então, pessoal, a história aqui é que o Archer, que é esse aqui Ele usava os Mel pra fazer o café dele, né E daí ele tava... Eu não sei explicar, gente, ó Estou feliz que você veio aqui e eu realmente estou com medo agora Usamos o Mel como nosso ingrediente especial em nossos cafés Mas as abelhas se rebelaram porque eram mal pagos De modo que eles quebraram a minha loja Iiii Beatrice, a diretora, é a abelha rainha Ela está vendendo Mel para as pessoas Ela pode ser capaz de ajudá-lo a obter um novo animal de estimação Mas, por favor, compre um café Eu preciso pensar em uma nova receita Gente, eu não sei porquê Mas essa coisa de pensar em uma nova receita Eu acho que é uma charadinha, gente Eu não sei porquê Pensar em uma nova receita Não sei Tem aqui café e chá Então, gente Eu já comprei uns potes de mel, né Só que agora eu não tenho mais dinheiro pra comprar Então eu comprei dois potes de mel pra gente pegar aqui, né Mas antes de a gente comprar as abelhas Eu queria mostrar pra vocês aqui Esse lugar fofinho aqui que eu achei que é as abelhas, ó Tem o pote de mel Eu quero muito a abelha rainha, gente Mas eu acho difícil, né Olha Tipo, tem uma abelha rainha, hein Tipo, perto de todas essas É muito difícil Olha, aqui tem um cenário pra gente ficar aqui, ó Na luz do lar Ai, meu Deus Quase que eu caí na água Tudo bom? Então, gente Bora lá pegar a primeira Tudo bom, Dayana O que você tá fazendo aí nessa colmeia? Ok, né Vamos aqui pegar o primeiro pote Gente, eu não sei se eu vou conseguir uma abelha legal Mas, ok O que vale é a gente ver Ai, meu Deus Joguei, joguei Ai, meu Deus Quem vai vir? Uma abelha Uma abelha, uma abelha, uma abelha Ah, veio uma abelha normal, gente Eu não quero você É abelha normal Mas tudo bem, gente Ela é fofa do mesmo jeito Vamos lá ver a próxima Tomara que a gente tenha sorte Dayana me dê sorte Taquei o pote Vamos ver, vamos ver Abelha, 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 abelha Abelha Ah, gente Mais uma abelha Normal Fiquei triste agora Pera, gente Eu vou ver se eu tenho dinheiro pra comprar mais um Eu sou dessas Quando eu ver que eu quero Eu vou lá e gasto mais Bom, pessoal Eu comprei aqui mais um pote de mel Eu tenho certeza que não vai vir nada Mas ok, gente Porque eu sou muito azarada Então eu tenho certeza que vai vir uma abelha normal de novo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quer ver? Ah, veio uma normal também Ai, gente Eu fiquei bravo agora Eu não quero mais Mas elas são fofas Elas são fofas, gente Vou ter que me contentar com as minhas abelhas Então, gente Eu vou aqui dar o nome pra minhas abelhas agora Essa aqui vai se chamar Belinha Homenagem à Belinha, minha amiga Ai, que fofa Ok Ela é belinha Essa aqui vai se chamar Abelhuda Abelhuda Vamos ver Ah, não dá da tag Espera Deixa eu pensar em outro nome Abelha Vai ser abelha, gente Vamos ver se dá Não dá também Nossa, gente Que difícil Espera Ah, docinho Então Não sei porquê Mas esse docinho Docinho Aê Docinho E vamos ver essa outra aqui Que nome que a gente pode dar Hum Ai, gente É difícil, hein Abelhinha Não Muito simples Ai, gente Eu não sei Melzinha Não Melzinha Eu já tenho uma com mel Ai, gente Que difícil É Bela Vai ser a Bela, gente Aê Foi a Bela Gente E pessoal Aqui estamos com as nossas Todas abelhas Aqui E pessoal Eu quero cuidar um pouco delas Na verdade Eu também queria fazer uma coisa super legal Que é comprar a poção de voaço Eu não sei onde é que compra Gente É lá, né Que compra Vamos lá comprar Que eu queria comprar uma poção de voaço Mas eu não sei se eu tenho dinheiro Esse é o problema Tipo, eu quero Mas eu não sei se eu tenho dinheiro pra comprar Então É o que a gente vai ver lá agora, gente Que eu não me lembro quanto é que custa E eu tenho 73 Robux, gente Eu gastei tudo Ai, gente do céu Bora lá Vamos entrar aqui, então Gente Se minha voz estiver um pouco diferente É porque eu tô gravando de manhã Aí a gente acorda Tá meio se acordando Enfim Ai, meu Deus Tá Cadê A poção de voar Quanto é que é Ah Me iludi muito agora, gente Me iludi muito A de montar também Ai, gente Eu quero a de voar Ah, Dayana Pera, eu vou ver se a Dayana tem Dayana Não tem poção De voar Vamos ver se a Dayana tem, gente Ai, eu queria tanto ver a abelha voando, gente Mas eu tô pobre Ah Gente, eu tô pobre Não Sou No Sou No Eu gastei tudo Dos meus geros Que o Roblox me dá Do meu grupo Eu estou literalmente pobre, gente Então Eu vou ter que me contentar com a minha abelha do jeito que ela é Ok Estou triste Estou triste E pessoal Aproveita e deixa o seu like Quando acha aqui, hein Bora lá pra minha casa Que eu quero cuidar da minha abelha Na verdade No meu pet shop Então vamos lá, gente Na verdade Eu vou dar reset Que é mais fácil Hum, deixa eu ver o que a Dayana falou Ah, que eu tinha Eu troquei Ah, gente Que triste Deixa eu mudar de casa aqui Qual que era do pet shop Eu acho que é essa Aqui, gente Ai, gente Eu tô muito triste Eu queria que minha abelha voasse Chateada Mas tudo bem Tudo bem, pessoal Cadê minha abelha? Eu vou cuidar da Da Bela Da Nocinha Da Belinha Eu vou cuidar, gente Olha que fofa Gente, mas ela não quer nada Só quero ver aqui Como é que ela fica, ó Vamos botar ela a dormir Ai, que fofa, gente Ela balançadinha E, gente Comentem aí Se vocês gostam De abelha Eu não gosto Eu tenho um pouco de medo De abelha Enfim Olha que coisa mais fofa, gente Ai, eu quero uma abelha Aquelas Vamos adotar uma abelha, gente Ok Ela tomando banho Ali bem plena Abelha toma banho Pera, que Não faz sentido Ai, meu Deus Não toca essa música Pelo amor de Deus Senão vai dar copyright Socorro, gente Pelo amor de Deus Ai Parou, parou Nossa Eu já fiquei desesperada Gente Abelha toma banho? Eu não sei Eu não sei Deixa eu ver a abelha comendo Abelha comendo ração Tá tudo errado Isso aqui, gente Olha ali, gente Que fofa Eu queria aprender Como é que faz Pra ela voar Só que eu acho Que tem que ir pra escola Vamos pra escola, gente Pra ver se eu consigo Ensinar alguma coisa Pra essa abelha Gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que essa abelha Ela tem que fazer Alguma coisa Na vida dela Entendeu? Ela não pode ser Só uma abelha, gente Ela tem que ser A abelha Deixa eu passar Aqui nesse portal Pra não bugar Agora eu pego Meu carro de banana Oi, Diana Vou te atropelar, hein Gente Vamos lá Pela estrada fora Eu vou ver sozinha Levar a abelha Pra aprender Coisas na casinha Tudo bom Eu invento Toda coisa aqui, gente Ó Vamos lá Aqui com o adestrador Quer que eu tenha Esse animal? Sim É o que? Vamos lá Vamos ver Se ela vai aprender Algum truque Vamos ver Abelha O que você faz? Ela não sabe sentar Uma abelha senta, gente Como assim? Ela tá chorando Ela sentou Nossa, gente Ela sentou Meu Deus Eu nem sabia Que a abelha sentava, gente Mas ok, né Ok Vem, abelha Você não quer ficar no colo? Nossa Tá bom Então vai voando Tô brava com você, abelha E, pessoal Eu vou ficando com o vídeo Hoje Por aqui Pera aí Deixa eu me organizar aqui Com o vídeo de hoje Por aqui Se vocês gostaram Deixe o seu like Fantástico Se inscreva no canal Pra gente bater Os 600 mil inscritos Compartilhe esse vídeo Pra todo mundo E, pessoal Vocês gostaram Dessa atualização? Eu achei muito fofo Eu não vejo a hora De ter um panda Imagina ter um panda No Adoptimo, pessoal Seria o meu sonho De consumo É isso, pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau